Estes são só olhos, 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 olhos E é muito bom A gente vai fazer o negócio A gente vai fazer a coisa que você sabe A gente vai fazer uma coisa felice Olá! Olá! Que bom que você está aqui hoje, quero te ajudar a dormir, tranquilo, 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 vou fazer alguns sonsinhos relaxantes. Não esquece de deixar o seu like, para me ajudar, então vamos lá, vou começar com essa latinha. Relaxe. Estes são só olhos, 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 olhos. commonẳnt que você tem. O que é isso? Agora eu vou pegar outro objeto, relaxe, relaxe, feche seus olhos, feche, 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 apenas escute. Eu gosto muito do que eu acho, eu gosto da setinha, eu gosto da setinha, eu gosto do que eu vou fazer, eu gosto do que eu vou fazer. É isso aí, o M1 e o M1 e o M1 e o M1 e o M1. Tchau, gente. O que é isso? O que é isso? Vamos pegar outro, 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 outro objeto Relaxe, relaxe 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 Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham relaxado Não esqueça Não esqueça de deixar o seu like Pra me ajudar Beijos, 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 beijos e até a próxima Tchau 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 Tchau